A PBR está reescrevendo a história da montaria em touros com a terceira temporada do PBR Team Series. São 10 times recheados de cowboys brasileiros disputando entre si o título de campeão. Austin Gamblers, Nashville Stampede, Texas Rattlers, Kansas City Outlaws, Missouri Thunder, Arizona Ridge Riders, Carolina Cowboys, Florida Freedom, New York Mavericks, Oklahoma Wildcatters. Você pode assistir tudo ao vivo no YouTube da PBR Brasil. Então escolha seu time e seja membro do PBR Club. PBR Team Series. Estamos mudando o jogo.